Então aqui, ó, a gente tem três xícaras de farinha. Três xícaras de farinha de trigo. Anote essa receita de piadina, porque você quer fazer pão em casa, por exemplo, Lucas. Esse é um dos mais indicados, não é, Augusto? Sim, isso é mais indicado. E aí aqui eu coloco o fermento biológico, que tem uma colher de sopa, né? A gente, pra misturar gel... Fermento pra bolo. Isso. Fermento pra bolo. Então é um pão... Fermento químico, desculpa, falei o fermento biológico. É fermento químico pra bolo. Que é o fermento pra bolo. Isso, isso. Perfeito. Então muitas vezes as pessoas têm dúvidas. Você sabe qual é a diferença, Luquinha? Não sei. Ó, o fermento, esse tipo de fermento, a dona de casa tá acostumada a fazer bolo, fazer uma série de coisas. Alguns pães você consegue fazer com esse. Os outros pães você faz com fermento biológico seco ou o fresco. O fresco é que nossa avó fazia e era aqueles tabletinhos. Cada tabletinho tem 15 gramas dele. Ou você pode comprar no saquinho também. Então um ou outro. Esse é o de bolo. Falando que é de bolo, todo mundo entende. Entendi, entendi. E é mais fácil também de você procurar no mercado, na Mercedes pra comprar, né? Sim, sim. É mais acessível também pra pessoa. Então três xícaras de farinha. Isso. E uma xícara, uma colher de sopa de fermento pra bolo. Perfeito. Pode pôr, por favor. Aí eu já coloco o azeite. Sempre é o azeite aqui? Sempre é o azeite aí. Quanto de azeite? Aqui tem três colheres de sopa de azeite. Três colheres de sopa de azeite. Perfeito. Aí a mistura aqui, você vai... Com a ponta dos dedos. Com as pontas dos dedos mesmo, você vai misturando. E aí ela vai ficar meio areiadinha, né? Lembra até uma farinha, né? Isso. Uma farofa. Uma farofa. Ela vai ficando assim, pra poder incorporar. E aí a gente coloca o leite aos poucos. Quanto que é de leite? Aqui tem duas xícaras e um quarto de leite. Você pode pôr a metade. Aí a gente mexe um pouco pra sentir a textura e ver como que vai ficar. Ah, tem mais esse daqui? É daqui também? Não, esse é o do creme azedo pro recheio dela. É só esse mesmo? Isso. Tá. Luquinha, você quer ficar com a receita aqui, ó? Eu quero sim, por favor. Se você quiser repetir, porque é assim, ó. Vamos lá, aqui da costelinha. Onde que estão as receitas do... Eu acho importante a gente ficar com a receita sempre pra passar pro senhor e pra senhora. É, fica com a receita, porque assim, não tá aqui. É piadina? Ah, tá, tá aqui, ó. Tá aqui. Três xícaras de farinha de trigo. Perfeito. Duas colheres de sopa de azeite. Uma colher de sopa de fermento em pó. E uma xícara de leite, tá, Augusto? Ah, simples. Foi uma xícara. Foi uma xícara, né? E sal a gosto. E lembrando que essa receita aqui da piadina vai estar disponível daqui a pouquinho depois que o nosso programa acabar, é claro, no nosso Instagram, que é o oficial, o arroba dechefecomedu. E também tá no site www.bandi.com.br. Na verdade, .com.br. www.bandi.com.br. Barra receitas. A receita da piadina vai estar lá prontinha pra você. Aí é o seguinte, você vai sentindo a textura na mão, sempre, desse tipo de massa? Então aqui, a gente, primeiro Augusto colocou a farinha de trigo, três xícaras. Depois, o azeite, duas colheres de sopa de azeite, que dá um saborzinho também na piadina. E um aroma gostoso. Depois você colocou o fermento. Aí aqui, ó, você mexe, você vai ver que ela vai ficando, já soltando, né, até soltar da mão. Aí, você vai sentindo a textura. A gente colocou uma xícara de leite. Caso fique muito seco, você acrescenta um pouquinho mais de leite, correto? Isso, correto. Caso fique muito úmido, você acrescenta... Um pouco mais de farinha. Um pouco mais de farinha. O que você colocou, então, pra fazer farinha de trigo, foram três xícaras. Sim. Pra você que perdeu a piadina, três xícaras de farinha de trigo, depois... Duas colheres de sopa de azeite. Azeite. Né? Uma de fermento pra bolo, uma colher de sopa. Isso, e sal a gosto. Uma xícara de leite. Sim. Uma xícara de leite, perfeito. Simples, né? Simples. Dá pra fazer. E o chefe Augusto disse que a piadina, eu vou só mostrar aqui, a gente pode abri-la da maneira mais tranquila que for pra gente, porque não tem um padrão, né, chefe? Não tem. Ela não precisa ser toda certinha. Não, né? Você vai dobrar ela, vai comer igual a gente tem ali, né? E o artesanal é legal, não é? Sim, porque já é a tradição italiana, né, delícia rústica, né? Enquanto eu vou abrindo aqui, eu vou aproveitar pra ler uma pergunta... Olha lá, ele faz três coisas ao mesmo tempo. É, olha, é a Chefly Pintura, Anderlane Pintura. Inclusive, a Chefly que mandou pergunta pra gente pelo nosso Instagram oficial, que é o arroba de chefe com o Edu. Ela tá perguntando, a piadina pode ser feita com fubá ao invés de farinha de trigo, chefe? É, ela serve pra mesma resposta da farinha integral. A gente pode acrescentar, né? Junto com a farinha de trigo. Isso. Só que aí também, se você colocar muito fubá, ele vai virar uma, talvez uma tortilha, porque é feito com farinha de milho, né? Poder pode, vai virar outra receita, mas pode. Pode. Aqui, ó. O que muda das farinhas, até pro pessoal, como chama a nossa telespectadora? É, ela é Chef, Chef Fly, Anderlane Pintura. Obrigado pela sua pergunta. Chef Fly, é o seguinte, ó. As farinhas, cada uma absorve uma quantidade de líquido, cada uma fica de uma forma. E o que vai variar, muitas vezes, pra integral, que o Augusto explicou, muitas vezes ela precisa um pouco mais de líquido, ela absorve mais o leite ou a água daquele determinado alimento e, muitas vezes, é necessária a combinação de uma com a outra, pra ter um pouquinho mais de elasticidade, enfim, ou pra ficar mais crocante e vai mudar completamente o sabor. Lógico, essa é de trigo, a outra é de milho, muda completamente. Mas, assim, dá pra você fazer. Você tá quase fazendo uma receita de uma piadina folhada, sabe o que que seria? Como? Como se fosse um pão folha, piadina. Mas, parabéns, gostei de ver. Gostou? Parabéns. Aqui a gente aprende. Você está me surpreendendo a cada dia, tirando aquela ocorrência que foi aberta ontem. Ah, sim, que eu como demais, né? Fico puxando muito o saco. Não, não é que você come demais. É que eu puxo o saco das pessoas pra comer, né? Vamos montar nesses pratos, como a gente faz? Sim, sim. Pode? A gente pode montar aí. A primeira, vamos lá. Então, a piadina, a gente fez com a farinha de trigo, com o azeite, com o leite. E o fermento. Aí é a primeira montagem, o que você vai fazer? Aqui eu vou fazer a caprese, que é uma receita tradicional, de salada, né? Então, mas lembrando que a pessoa pode fazer com o recheio que tiver em casa. Perfeito. Às vezes faz um almoço com aquele franguinho cozido. O que tiver, pode ir me dando que eu vou tirando aqui. Então, tomate e mussarela. Tomate, mussarela e manjericão. Tomate, mussarela e manjericão. Aí, por exemplo, as piadinas sempre são fechadas ou elas podem ser aberta? Quem quiser fazer aberta, como se fosse uma mini pizza. Pode? Pode, pode sim. Pode? Pode sim. O legal de fazer aberta é justamente com algum recheio que ele vá... Pra você ver. Pra ver ou pra gratinar, pra você, como se fosse realmente a mini pizza. Tá. Então, eu vou pegar aqui o tomate. Eu vou pôr o tomate aqui, ó. Olha que simples de fazer, Luquinha. Bem fácil. Você em casa que tá acompanhando a gente, siga a gente nas redes sociais, arroba de chef com o Edu. Só isso, arroba de chef com o Edu. Aqui eu vou montar de parma com rúcula. Pode fazer. O creme azedo. Pode fazer. Aí, a gente bate o creme azedo aqui. Ah, tá. Creme azedo é creme de leite? Creme de leite, a gente bate bem pra emocionar ele. Fresco, né? E... Junto o limão. E junto o limão. A Adriana Magalhães tá perguntando aqui, por quanto tempo pode armazenar esse pão? No caso, a piadina. Por quanto tempo a gente pode deixar ele ali guardadinho, pra gente, quem sabe, até mesmo pra vender ou pra comer depois, mais tarde? Pode, se você for embalar ele, assim, num tapoero, com uma tampinha e tal, pode ficar até 15 dias. Agora, se for... Dura bastante. Dura bastante. E ele mantém a qualidade, assim? Mantém, não fica duro, não fica... Não fica duro? E se endurecer crocante, você pode comer com uma pastinha, entendeu? Ah, delícia, delícia. Por exemplo, esse daqui seria como uma pizza que você pode requentar ele ali na frigideira? Sim, sim, sim. Ou num forninho? Você pode requentar ele, comer tanto quente... Retostar ele, vai, retostar, 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 Lucas. Retostar, adorei, adorei. Daqui? Pode pôr. De uma vez ou... Pode pôr tudo. Aí o sumo de suco de um limão, né? Isso, isso. Tem um creme de leite. Olha que legal, ele já tá, ele fica bem... Já tá emocionado. Emulsionadinho. É que legal, o tema. Legal, né? Adorei o tema, emocionado, que bacana. Emulsionado. Emulsionado. Ó, Lucas, você gosta de sempre aprender coisas diferentes? Você sabe qual é um emulsionante natural? Não. O ovo. O ovo é um emulsionante natural, ou seja, ele emulsiona a receita naturalmente. Que legal. Vários tipos de receita, né? Que bacana. Pode deixar, pode deixar. Eu vou organizando. Sim. Vou tirando aqui. Olha, Edu, a Iris Helena tá pedindo a volta da Maria. Eu também quero saber, quando é que a Maria volta no nosso programa? Ah, o retorno da Maria. Vamos, vamos organizar. Vamos ver semana que vem, conforme, pra não atrapalhar a aulinha dela, as coisinhas dela. Muito bom. Vem, ela volta. Que bom, que bom. Aí, aqui, a gente coloca a rúcula, né? Pode pôr espalhada mesmo. Rúcula. Né? Então, o creme azedo, que é creme de leite, sempre tem que ser o creme de leite fresco? Você pode usar iogurte natural também. Iogurte? Né? Tá. E aí? Tirar o plástico. Presunto de... Aí, você tá usando presunto tipo parma. É isso. Quem quiser fazer com presunto cozido, pode também? Pode fazer com peito de peru. Ó, que legal. Delícia. Bem fácil fazer, né? Bem fácil fazer. Demais. Muito legal. Você tá acompanhando o chefe Augusto Feitosa. Augusto, esse telefone aqui é o seu de telefone mesmo? Isso, é meu telefone. Você é corajoso, hein, meu? A Bibi falou que não tinha problema. Ela falou só pra não passar pro Lucas. Vai ter problema. Vai ter problema. É, porque ele vai... Ela acabou pra não passar. Tá na tela, ó. 9, 7, 1, 6, 7. Meu Deus. 8, 6, 3, 0. 8, 6, 3, 0. Vai mesmo, porque tá forte a audiência, viu? Tá bom, né? Graças a Deus. Vai dar PT no telefone. Tu posso experimentar isso aí? Ô, Luquinhas, eu acho que vai dar PT, meu. Vai dar PT? No telefone dele, vai dar PT. Olha. E é o seguinte. O creme não descer. O Instagram é arroba chefe Augusto Feitosa. Do nosso programa, arroba de chefe com o Edu. Aí você pode pegar as nossas receitas sempre aqui no final do programa. Já tem todas as receitas que a gente fez. Siga a gente nas redes sociais.